Música 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 Ó vou começar a tal Começar a tal então E ai É O titulo dessa tal que é Slaguei Ruby Fui pregistir e agora Então Meu nome é Renan Hanelli mas Me conhece mais como Milhouse Eu Sou Eu fui bastante tempo Eu fui na local web trabalhando com Ruby Isso era verdade até Dezembro Aquele cara ali de azul Cara meu chefe Então ai tem mais ou menos uma lista de tudo que eu já Sofri por mais de 100 horas Então você vê que aqui no cantinho tem o Eliti e o Ruby Eu fiquei bastante tempo Tem ali o Haskell que É mó legal assim mas Tem oportunidade A galera fala assim Aprendi Haskell e desaprendi todo o resto É mó triste Eu uso o Emex e se vocês não perceberam Essa tal que é a primeira tal que eu dou dentro do Emex Então É a concretização de uma profecia Eu já mexi com Várias tranqueiras tipo Fortran, Scilab Java Eu comecei a programar com De verdade com PP Eu fiquei muito tempo no .NET E a galera em .NET vocês vão ver que muitas coisas do Elixir nasceu por lá E ai agora eu quero perguntar primeiro Quem aqui conhece o Elixir Conhece esse outro da hora Tem alguma coisa que é trivial Não trivial não Tá, deu uma brincada Tem alguma coisa do Hello World Não É isso também Você instalou Da hora Então O que eu vou fazer Eu vou Primeiro eu vou Eu ia tirar essa primeira parte Que é Por que a galera tá falando em programação funcional Como muita gente já sabe Elixir Já deve saber porque esse negócio de funcional é importante Mas como eu já recebi um feedback que era bom eu falar disso Então eu não vou falar E eu vou falar um pouquinho Vou dar um pouquinho de contas O que a gente tá fazendo na share com o Elixir O que é a share e tal Vou falar das diferenças que tem no Elixir E ai falar um pouco das dores, sofrimentos e ruins que deram A gente tá usando Elixir em produção Estamos em produção com Elixir Já não tem vídeo E fazer uns pontos finais Discussão e tal Quem já viu esse gráfico? Uma galera que já bate Bate pronto Isso aqui é um gráfico da evolução do Clóculos de Vários pedaços do CPU Aluno tentando tá pra ler Vamos lá Em verde tá com 10 transistores Em triângulos ali Azulzinho tá A potência E logo abaixo Quase tem múltiplo em roxo Azul em cima A clock speed Você vê que desde 2000 e pouco pra 2005 A velocidade do clock começou a parar Você parou de avançar em Clock Em performance de um core Mas a quantidade de transistores Continua entrando Continua por ali O que a gente tá ganhando com isso? Mais cores Outras arquiteturas e tal E aí Como você tem mais cores Você consegue ter mais concorrência Você consegue ter mais paralelismo Para você ter paralelismo Você consegue usar paralelismo de uma forma sana Você precisa de concorrência Então Essa imagem vem de um artigo Que se chama No more free lunch Então quem não leu Google isso aí Lê esse negócio Que é uma parada seminal É muito importante Com quem não leu Eu vou dar um resumão aqui Você tá falando Velocidade do CPU Não tá aumentando Mas o número de transistores Tá aumentando E concorrência É a next major revolution How we run software Você pensa Caramba né Da hora Eu tô aí atualizadão Mexendo com essa nova concorrência Aí Quem aqui sabe a diferença Com mais paralelismo Consegue dizer assim Quem já viu Mas é É Palestra Toda vez que falo É Mas me falaram Que é bom falar Então É Ali em cima A gente tem uma visão A linha vermelha É tipo Instruções executadas Sequência de instruções Paralelismo quer dizer Que você tem Duas stacks De instruções Executando ao mesmo tempo Ao mesmo tempo De verdade Concorrência Sem paralelismo É aquela figurinha ali Que você Tem as duas As stacks Vivendo Ao mesmo tempo Mas elas evoluem Uma de cada vez Uma Outra 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 Então elas não acontecem Porque você tem concorrência Sem paralelismo Então Essa que é a diferença Quando a gente lá Em 96 A gente já tinha computador Eu não né A gente já tinha computador Tinha CPU Um core só Mas você tinha o seu Windows Media Player Você tinha o seu Internet Explorer 5 Lá Você usava os dois ao mesmo tempo Mas não Esse artigo Estava acontecendo Concorrentemente Te dando a ilusão É muito paralelismo Certo? Um negócio quente Da hora Tinha o Windows XP O Vista só ia lançar em 2007 Não tinha AWS Não tinha Twitter Não tinha Netflix Pra você ver no fim de semana Rubion Hales Só ia sair em 13 de dezembro Do mesmo ano O Youtube Tinha acabado de nascer Tipo Tipo A gente nunca tinha visto Justin Bieber Cara E eu tava jogando Um tambão de TV Porque eu não tinha dinheiro Pra jogar o WoW Olha como a vida era diferente 2005 Nesse meio tempo De 2005 pra cá A galera começou a trabalhar Nasceu Scala Nasceu Colger Nasceu Toda essa parafernália De linguagem Que a gente tá vendo O Erlang renasceu Assim Virou um negócio Gente A galera resolveu isso aqui Há 20 anos Cara Tipo Esse negócio funciona muito bem Aguenta muita porrada E... E aí começou todo esse movimento E hoje em dia Tipo Já é mainstream Java tem Lambda Cara A evolução chegou no Java Muito da Java Com as vagas né Tá bem Tá bem Tá bem Então tô aqui O cara tá ali Cuidado Desculpa aí Com o acidão E aí eu vou falar um pouquinho da Sherpa É... Sherpa é uma startup Que saiu aí ano passado Quem aqui já ouviu falar dos Sherpas? É uma galera aí Provavelmente que eu contei talvez Mas... Enfim Os Sherpas são É um povo que vive no Himalaia E eles são A galera que... Carrega a tranqueira Pra quem vai subir os montes lá É... Corradores e tal São tipo os... Trabalhadores E... Todos eles usam o sobrenome Sherpa Todos são... Sherpa E eles ajudam você E eles ajudam você Quando vai o Brodão lá Tira foto da bandeirinha do Brasil Assim... Aí subiu o Everest Tipo ele tira foto do Sherpa Que carregou os reais dele Fez a mesma coisa com 100kg nas costas É... Exatamente Fez a mesma coisa 3 vezes esse ano Com... 150kg nas costas É uma galera que... Eles... Carregam... Os seus dores e tal E o que a Sherpa faz? Se você dá pra ler Ele é Departamento Pessoal Simplificado Quem aqui já... Vocês sabem o que é Departamento Pessoal? É... Tipo... Galera que faz procura de pagamento É... Galera que nunca acerta de primeira, né? Que nunca acerta... É... Exatamente Cadastra seu nome errado Se você pede o que é errado É... 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 Quando eu era estagiário Eu... Teve um mês que eu recebi 50 reais Cara... Eu... De ajuda pra pagar o aluguel Ficou mal zoado Aí só pediu pra receber Tipo assim... Culpa do Departamento Pessoal Departamento Pessoal Departamento Pessoal Amazonas Infelizmente não O... Departamento Pessoal Amazonas É... Nossa missão é... Desonear essa... Do mesmo jeito que o Sherpa faz Então você subiu É isso aí E lá a gente tá usando elixir Dá um... Passadora aí No que que é a... A nossa stack O que que ele tá usando hoje A gente existe há pouco tempo Tá usando o Phoenix Muito amor Caralho Foda o Phoenix Tá usando o Postgres Não tá usando o MyCiclo Pra deixar o... Mas não se falasse aqui Tô usando o MyCiclo É... 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 Tá usando o Postgres Muito feliz com o Postgres Suporte de Postgres No meu destino Postgrex É... Duca Muito legal Tá usando o Cloud Descript No Frontend Tá fazendo uma migração No Cloud Descript Muito legal também Tá usando o Logic Search Aí eu... Faço uma para-frase da piada do Nando O Logic Search é o Javascript da busca pessoal É... Muita dor e muito amor também É... Tá usando o Ruby Pra fazer teste de aceitação Tipo a gente procurou coisas pra fazer teste de aceitação no Elixir Né... Nada muito legal Nada com tanto suporte Não sei o que Tipo... Pra Ruby tem... Capibara Eu tava usando o Serene muito seco Mas... Poderia usar o Capibara também Tem muita coisa já Muita documentação Muita vulnerabilidade das coisas Ah... Como é que faz isso? Tá no Google Aquela coisa que eu vou falar No futuro Tem algum impacto que você tem Então subestime o poder do Stack Overflow No seu dia a dia Tipo... Não ter as coisas tão rápido atrapalha bastante E a gente usa Shell, Ansible e AWS Pra todas as coisas E pra vocês terem uma ideia do tamanho do nosso... Que a gente tem já de Elixir Tá aí a figura de... Hoje é 7 da manhã A gente tem... Vocês viram a antecedência pra ficar aí A gente tá em mil e tantos commits Com request 183 Tipo... A gente já tem bastante código nessa época Nesse fim... Muito modelo Muita tabela E pá Porque... Pra começar a falar das diferenças Eu já vou... Que letras garrafais Elixir não é RUP Não é... A galera vai fazer as piadinhas É... Isso aqui é... RUP no Elane É... Não... Não é... RUP É radicalmente diferente do que você faz O que você pensa E eu espero tentar mostrar Pra quem quer começar nesse mundo É... É... Ali... Não... Essa porca é um peco, né? Privada Eu vou tentar elucidar um pouco dessas coisas Apesar de que... Conceitualmente é surpreendentemente similar O jeito que você tem as coisas Eu vou mostrar pra vocês um exemplo aqui E aí vocês estão vendo o Emax em lição Tem aqui... Vocês não conseguem ler? Não 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 dá pro tema claro É sério? É sério Vai ficar melhor pra ler Dica de palestrantes Quais são seis sequências de comandos agora Pra mudar um tema no Emax? Não, não sei sério Carregue o tema Abre ele no Notepad, cara Ó, vocês vão misdoar Se pá não vai dar certo, hein? Ó, a gente pode... Abre ele no Notepad Abre ele no Notepad Abre ele no Notepad Abre ele no Notepad Que não prevalece, rapaz Ó Aqui tá o Cônio Que que a gente... Qual que é o problema que a gente tem? A gente usa Redis pra... Só pra invalidar a sessão do doário Então imagina, o maluquinho entrou lá Aí eu demiti ele Só que a gente guarda... Vou falar aqui como a gente faz as CLs também A gente guarda o conjunto de CLs ser realizado Na sessão do cara Se eu não conseguir invalidar a sessão do cara Eu não conseguir invalidar o que tem que ter emção de V no V Eu uso o Redis só pra falar Ó, invalida aí o cara Aí ele fala Opa, pera aí, tem que carregar de novo E arruma o vídeo Só que o que acontece? Isso é uma coisa que a gente... É... Se o Redis estiver fora por algum motivo Se tiver vacilado alguma coisa A gente não mistura direito A gente estiver fora A gente não quer tirar o acesso E todo mundo Que está preferindo salvar Então a gente precisa É... Funcionar a aplicação Com o Redis fora Acontece que a lib que a gente tem Que a gente achou a melhor lib A única que tinha uma página de readme Com uma mínima documentação Pra Redis Redis lá do... Se você tentasse subir a aplicação com o Redis fora A aplicação não foca Porque o supervisor não vai conseguir levantar a conexão Ele vai ficar tentando e vai falar Vai aí, tá fora, não posso Porque o supervisor entende que o que ele está supervisionando É necessário para a aplicação Então a gente tem que fazer um grandezinho E colocar um proxy na frente desse... Desse Redis E aí a gente faria no Ruby, né? Fazia um wrapper de volta e tal Pra... É... Fala que iniciou Aí quando alguém pediu alguma coisa Eu cuide de iniciar Como que a gente fez isso, na verdade? O processo que é o... A conexão com o Redis É o GenServer Certo? Quem sabe que é o GenServer O GenServer é meio que... Servidor genérico É tipo um cara que recebe mensagem Devolve Tem uns callbacks que você define Pra facilitar isso Aí o Erlang já cuida de... Ah, eu quero responder pra quem mandou uma mensagem Você... Facilita umas facilidades É tipo de coisa que você poderia descrever você Mas aí como já está na TTCU O que a gente fez? A gente criou aqui todos os callbacks que precisa Pra implementar o GenServer E aí a gente só embrulha o GenServer que é o Redis de verdade Então o que a gente fez aqui? A gente embrulhou no DuckTitle O comportamento de um GenServer Pra embrulhar É uma coisa que você pode fazer no Ruby A diferença é que A sua unidade no Ruby É um objeto Aqui a sua unidade é um processo E aí quem viu minha talk Eu acho que ano passado eu falava né De orientação ao objeto O que é de verdade Vai dizer Nossa... Olha só né Passagem de mensagens É isso que é orientação ao objeto Quer dizer Trocar processo Por objeto Pensar em mensagem Não em paz Não nessas coisas Você vê que as coisas ficam muito parecidas Apesar que o jeito que a gente fala Na orientação ao objeto não é desse jeito Então acaba aparecendo muito alienígena Quando a gente vem pra ver o Lang Lang E aí Seguindo As impressões O que que ele se detona em cima do Ruby Invitabilidade Tipo Quem mexeu com qualquer coisa da concorrência Sabe que está no cabo compartilhado A razão do computador Aí ficou um negócio branco em volta Aí ficou um negócio branco em volta né Então tem um compilador Olha só Depois de tanto tempo na compilândia Eu comecei a falar Nossa como era legal ter um compilador Nessa chave Nossa esse campo não existe Falei Nossa nós estamos sendo um campo estrutural Que não existe Muito legal Tem uma parada Que é o Dialyzer Quem já viu o Dialyzer? Qual é verdade? Dialyzer é um esquema Quem já viu o TypeScript? Quem já viu o CoreType do Ruby? É uma ideia de você É Você Pega uma função E você anota ela Ela tem que receber Contracts do Ruby Nem urgente ainda Você anota a função E fala Ela tem que receber Isso ou isso ou aquilo Tipo Às vezes um string Ou um a Tomou uma púlula assim Ela vai retornar tal coisa Então No Dialyzer você É um esquema No elixir É uma macro Você coloca em cima Ele checa Tipo Você está passando um argumento Que eu inferi Que é um string Para uma função Que espera uma dupla Tipo É aquela coisa Que a gente adora No Java Ou Zchart Nessas linguagens No Haskell E quando você erra uma coisa Ele te avisa Ele não espera você voltar Ele parece que a produção Então existe um computador Ele estuda dinâmica Então o computador não tem Quando você se for poderes Que tem o Haskell Mas ajuda E mudabilidade de novo Porque É Cara E outra coisa Documentação Vira uma coisa de primeira classe Quem já escreveu o doc do Yard? Mano É mó zoado É a melhor coisa que tem no Ruby Mas é mó zoado No elixir Funciona Você anota DocStream Embeda um exemplinho Quase rodar no teste Você sabe que seu exemplo Manda doc Batman Cara, muito legal Tipo Fala Vai Muito legal Muito louco Fala com o Valinho Que é bom Com o amor E ferramental Tipo A linguagem Dá super poderes Pra quem quer fazer ferramenta Aí eu vou mostrar pra vocês O O O Seja ela Esse cara Quem mexeu com o Elixir Já Tem aqui o Zenex Olha só Um dos grandes conquistas da minha vida Que eu converti umas 20 pessoas Para o Valinho Próxima entrevista que eu fizer Eu falo Como que fosse mais foda que você teve Como ensinada A galera tem muito mal boneco aqui Sucesso mano O O chefe ali tá fletando pra abandonar o vídeo O 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 Samuel Tonini O 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 E eu mandei no request algumas coisinhas também. Cara, eu vou mostrar pra vocês um negócio. Eu vou vir aqui, gente. Quanto será que tem no game server, né? Que eu tenho que implementar. Se quiser mudar o tema... Mas desce o lado pra baixo aí. Boa, boa. Dá pra ler? Não, dá. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Aí, ó. Mandaram mudar. Modo assim. Aí. Ó. Dá pra ler agora. Tudo isso aqui é o que tá implementado no módulo. Com a aridade e tal. Lembra quando quem mexia com o eclips e tal? Ó, ponto. Aí, contra o espaço, aí ele vinha todo... Não era mó legal isso aí? Fala sério, é muito louco. No Ruby, tipo, você não tem nada pra fazer isso. É mó zona. Você fica... Abra um console, aponta o método, diz, não sei o que, grepe, menos, tudo que tem no object. Cara, isso aqui... E, tipo assim, tem ferramentas pro Emacs, no Ruby, fazem isso aí também. Só que tem que rodar seu código. Aí, às vezes, ele pega e roda uma migration que você não devia, aí explora tudo. Não tem como você tirar essa informação do Google e não te dar suporte. No Elixir, pra tudo isso é first class. Você pega quais as funções estão no módulo, qual a aridade de cada um, e aí você consegue montar uma ferramenta super legal que é essa. E não é só algo complete. Tem, tá bem? Documentação. Olha só. Nossa, como é que é esse webtimeout? Você vem e lê aqui. Pô, depois tem um cubinho e tal. Legal. Muito. Óbvio. Você tem tudo isso no IR também. É. Então. Você tem. Só que aqui eu tô... Não, não. Tá bom. Eu tô querendo desinformar consigo. Pronto nesse R, entendeu? Sim. Por quê? Porque o IS te dá isso. Ele põe. Ele volta e faz o server. Tá bom. Tonini tá querendo fazer um esquema de... Ele já começou a fazer isso. Ele distrair o altlist, tipo, um altlist de server. Um cara que fica ali agnóstico de editor. E você manda o Elixir. Ou, me fala aí o que tem nesse módulo. Ele volta e te dá informações que você pode fazer com o vinho para o editor. Então, no futuro, vai ter isso no vinho. Também eu vou perder um pouco, né, Dana? Pra falar que é mais que você pode. Vai ter isso no vinho. Vai ter isso em todo lugar. Por quê? Porque a linguagem te dá esses superpoderes. E existe uma coisa... Essa mesma ideia, esse projeto Homem Shark, que faz isso com o seu Shark também. Tipo, tá pegando uma atração aqui. Ainda mais agora com o Roger. Enfim. Ferramental é muito melhor. Já nasceu com o esquema de pacote. Já nasceu com o vinho de tudo. Não foi que nem o Rubik. Foi tudo nascendo. Quem viveu aqui antes da época das gentes? Eu não vivi, mas devia ser uma época triste. Antes do Bandra. É, antes do Bandra. Quem viveu antes do Bandra? Antes do Bandra é o show. É. Calma. A gente nem pensa nisso quando tá mexendo no estilo. Mó legal. Macros. Pra quem mexeu com isso. Tipo, macros que foda. E aí, pra dar um pouco de justiça pro Rubik, eu falo. Rubik não precisa de macros. E aí eu vou mostrar pra vocês o rapidão aqui. O que que você consegue fazer com macros? A gente teve que, já adiantando. A gente teve que fazer o nosso próprio esquema de espor liaison API. Não tinha nada vivo que, tipo, desse pra usar e falar, não, posso defender isso aqui. Aí a gente teve que fazer o nosso próprio. E aí, com super poderes de macros, o que a gente pode fazer? A gente cria... Você é que volta pro sistema lá? Ah, pode eu chamar. A gente vai funcionar a ser mais intenso. Colô. Ó. Eu vou lá e falo. Veja um API e derive. Então, deriva pra mim a implementação toda de espor esse módulo que é o perfil do mundo que vale na empresa. Não sei se eu podia tá mostrando isso, Jeff. Pode? Será que eu perdi um emprego aqui? Vai lá. Deixa eu ver. Tem, né? Então, você consegue derivar a implementação toda de espor liaison API com macro. Aí você fala, nossa, muito legal e tal. Aí eu vou mostrar pra vocês, no nosso projeto de teste de aceitação, uma coisa, espero que esteja aqui, de... 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 que eu faço a mesma coisa no Google. Ó. Olha isso aqui, ó. que eu queria... ó. Quem que... tudo bem, vai. É mais feio, mas... quem... entende o que isso vai ficar acontecendo? O que que eu tô fazendo ali? Eu tô abrindo a auto classe da classe base e eu tô definindo na auto classe um método defdk-accessor que define na classe um método com o name igual e o locator. Isso aí é pra eu poder acessar coisas no page open. Então, eu dou um localizador no CSS, aí eu quero escolher isso como get setter. Aí eu criei isso aqui, aí eu vou lá, defdk-accessor, faço para o seletor, ganhei um get setter no page open. Aí você vai ter aqui no... do... do user. Aqui, ó. Que legal. Defdk-accessor, estátua e o locator. Isso eu faria com macro. Não é sentido. Mas no Ruby não precisa. Ruby é que tem o seletor de objeto. Então, treta. Você faz qualquer coisa lá. Então, quando alguém vem falando... Ah, não sei o que... Mano. No Ruby, você faz isso muito mais. Não tem... Fazendo justiça. O que que é muito legal também? O OTP. O OTP é tipo... Como as coisas devem ser feitas. Muito legal mesmo. Acho que no Ruby Shop do lado, vamos falar bastante disso aí, quem tiver curiosidade. O OTP é meio que a biblioteca padrão do Erlang em como você deve montar sistema distribuído. Então, lá tem suporte para configuração, como você levanta um serviço que cai, como você viveu como falha, como você viveu como distribuição, tudo. Tem de tudo lá. O IEX é muito mais legal que o IRB, por razões que o brother ali já adiantou. Tem muita coisa... Tem de inspecionar o bode e tal. Eles criaram agora um... Acho que é I, né? Information. Você... Muito legal. Aí, como a gente fala, né? De Ruby... Chaos, né? É o... O big guy, né? É o cara na... Na jogada. Como que eu tô de tempo? Vai, tá. Você não tem uma comunidade fragmentada em 150 frameworks, que nem é Java, que nem é PHP, que nem é... Acho que todo mundo, na real. Quem, além de Ruby, que é tão unificado em volta do Rails? Não saberia dizer. Que outra linguagem, que outra linguagem para desenvolvimento web, que é tão integrada em cima de um framework, que tudo acontece lá. Rails não é lá, hoje em dia, né? Já é uma coisa... De idade. Não é mais... Reisca da onda. Não é aquela coisa assim... Tipo, você fala... Nossa, eu mexo com reis. Uau! Você é ciência. Não. Não é pra gente saber. Você fala assim... Ah, eu mexo com iesódia. Tipo... Ah, não. Você é ciência. Não é assim com reis. Mas... O que a galera tá fazendo com ele? Eu acho que é, tipo... Muito legal. É tentar trazer a mesma unidade pro entorno do pênis. Só que como a coisa é mais jovem e tal, você não tem em torno ainda a parafernalha de integrações e gente, ferramentas e coisa nova. Só que o Phoenix, mano, é muito rápido. Muitas coisas de performance que... Por exemplo, renderizar template. No Phoenix, o template é compilado. Você só joga lá o que mudou e tá tudo sempre pronto. Tipo, isso geralmente é um gargalo de performance treta em todo o framework web. Na verdade, eles resolvem isso de um jeito muito elegante. Todo o framework em si, praticamente tudo, é feito em volta de funções simples. Então, não tem muita mágica, não tem muito pulo, não tem um callback que roda. É tudo muito mais explícito. Isso é muito legal. Principalmente porque quando a gente... Começou a charca... Mano, o que que é da hora aí que vai ser futuro? Mano, elixir. Aí o Paragon teve a visão aí. Não, vamos fazer um elixir. Todo mundo que chegou, ninguém conhecia. Ninguém conhecia elixir, de fato. Não deu tempo até de ser experiente. Como tudo é explícito, é muito fácil você achar as coisas. Tipo... E aí, como a gente não tem tanta Google-abilidade aqui no Rails, você pergunta qualquer coisa. Como eu faço para o meu usuário lá... Aparece uma resposta no Stack Overflow de cara que já faz isso... Conheci um cara que ele programava fazendo isso. Dava o erro, ele nem iria copiar porque vai ser Stack Overflow. E aí, o cara conseguiu fazer muita coisa. Tipo... Fiquei surpreso mesmo. O Bruno é que sabe o que eu estou falando. Estou dando de chato. E... E outra coisa... Quem é que já teve que subir uma aplicação Rails com muito unicórnio ou com muito fuma pra aguentar a forrada. Quem é assim que fala assim... Mano, eu... É... Trabalho, né? Um monte de workers, tem um monte de máquinas... Tem todo um... Toda uma coisa assim, toda uma complexidade que existe em cima do web server e tal. Isso de vez não existe, né? É uma Inglândia. Tipo... Você... O que já vem, o cowboy, aguenta muito a forrada. O que ele que já aguenta muito a forrada. Cara, eu quero 150 pessoas falando comigo, mas não está aí. No Ruby, 150 pessoas falando comigo ao meu tempo, já não é tão trivial. Você já tem que pensar pra fazer. Isso é bom e legal. Principalmente quando você está na startup, você não tem tanto tempo pra respirar e tal. É bom, mas são as primeiras coisas pra gente saber melhor. E uma coisa que eu acho que é... Assim, marcador... É que eles arrebentaram com a discussão de... Ah, presenter, não sei o que. Tem a view. A view te dá tudo o que é pra você... Você vai importar a view no template. E as funções da view são escolhidas no template. Acabou. Nada que tá confiando variável daqui pra lá, né? Sem bagunça. E é... Importa um módulo no outro. Sem magia. Muito legal. E aí agora, né? Falei mó bom, né? Rasguei a cera de plantio e tal... Agora eu vou começar a falar do que não é. Não foi tão divertido. Tem um desenvolvedor que gosta de sofrer, né? Então acaba se divertindo com essas coisas. Então, ó... Eu já adiantei um pouco. O ecossistema ainda é pequeno. Apesar que tá crescendo assustadoramente rápido. Tem muita coisa aparecendo. Tipo, de repente só uma semana pra outra aparece... É um momento excitante, assim, de estar na comunidade. Só que ainda tem pouca coisa. Muita coisa, você vê... Igual aconteceu com o load. Espero que não chegue jamais no nível do load. Tá mentindo? Muita coisa... A galera começa, abandona. Muita gente tipo... Ah, meio que pra aprender linguagem eu vou fazer aqui uma lib que faz x. E aí essa meio que é lib que tem. Aí o cara para de mexer. Aí evoluca e coisas quebram. Não tem documentação direito e tal. Então... Ainda tem... O que é core. O que é... Ecto, Phoenix, Drive Bank de dados e tal. Tudo isso funciona lindo. Parabéns pra todos os envolvidos. Tipo... Eu não tive... Eu tive um problema, eu acho, com o Ecto. Mas aí era porque tava meio sacaneando ele. Mas tipo, em geral funciona muito bem. Então, se você vai fazer uma app simples. Aquela coisa que ele padronou o Result, o Sidekick e tal. Daria pra você fazer no Exit sem e-mail. O problema é quando você começa a precisar de muita coisa igual. Uma coisa que... É muito legal, e-mail, é que você vai lá e você compra o AppSignal, o NewHell e tal. Você escreve uma linha no seu e-mail e de repente começa a poupar e-mail de galeta de e-mail. Magic performance, tipo... Legal isso aí. Quem que usa NewHell? Muita gente... Cara, é todo mundo do NewHell. Da hora. Tipo... É muito... Não tem por que não usar. Na Elixirland a gente encontrou um cara só que faz isso. Que é o Honey Badger. O Honey Badger é mó caro. E tipo... Sei lá... Gostei muito dele. Só que ele é o único. Tem uma implementação de NewHell em NewHell em NewHell em NewHell em NewHell. Qual? Desculpa. Tem uma lib em NewHell em NewHell em NewHell em NewHell em NewHell. Como você fala de NewHell em NewHell em NewHell em NewHell. Da hora. Não sabia. Procurei no... Google a habilidade. I can't make you a call from NewHell em NewHell antes. Se não eu tenho salvo aqui, eu posso mandar. Ok. Vamos lá no NewHell. Da hora. Então assim... Não tem tanta coisa legal. E aí pra ganhar... Métrica ele fica pagaço. Sem ter tanto dólar. Tipo... Startup que é pobre. Tipo... Suado. Vendo com dólar de jeito que tá... Tipo... Quando vai no NewHell você consegue instalar uma ação aí. De graça. É. Legal. Vamos saber. Outra coisa. Não tem sidekick. Tipo... Não dá pra falar. Mas eu não tenho sidekick. Não. 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 Quando você tem que lidar com falha. Com retry. Com não sei o que. Ver mais coisas. Na boa. Quando você vai pra produção de verdade. Você começa a ver as coisas quebrando. Quando um cliente liga pra você. E fala. Oh. O e-mail aqui não chegou. Aí você fica lendo o log. Tipo assim. Eu acho que... Mano. O sidekick te dá muito valor. De graça. Tipo... É muito legal usar o sidekick. Aqui a gente não tem. A gente acaba tendo que fazer coisas... A gente. E isso. Passa tempo. Outra coisa. Que foi mó triste. A... O factory girl. Do Elixir. O Ex Machina. Puta mano. É mó quebrado. É que também é assim. A gente... Nosso modelo é bizarrão. A gente tá tentando modelar empresas. Vincular pessoas em empresas. E empregos. E... Bizarro. Cara. Quando você tem, por exemplo, uma relação que volta. Por exemplo. O perfil tá relacionado com várias posições. Só que o perfil tem uma posição corrente. Tipo. Você foi gerente. Depois você virou diretor e tal. Você tem várias posições. Eu quero ter isso na barba. Só que eu belongo pra posição e cada posição belongo é pra mim. É. 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 Deixa quieto. Podia cortar isso aí. É live. Quando isso acontece, não funciona. Quando você tinha nested hasman. Cara. Eu perdi um dia e meio. Cara. Eu não podia ter rotado. Você tem um hasman e outro hasman. E outro hasman. E outro hasman. Depois do segundo hasman, parava de funcionar. Aí até descobrir, né? Aí eu fui lá. Ficou muito perto. Ficou muito caro. Ficou muito caro. Ficou muito caro. Então, assim. Quando o seu caso de uso vai pro complicado. O negócio já quebra. E eu suspeito que muitas das coisas que a gente vai usar vai acabar sendo assim. Uma coisa triste também é que não tem moda. É criticado. É. 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 Não é tão legal. Só pra você. A gente fez a nossa, né? Então... É. Bem na nossa. Enfim. Aí eu vou... Agora eu vou tentar mostrar essa coisa que a gente tem que fazer pra seguir a vida. Primeiro. Não tinha um cliente que usava o Elasticsearch. Quem é que usa o Elasticsearch? Quem acha o Elasticsearch mó da hora? Quem acha o Elasticsearch mó da hora? Quem odeia o Elasticsearch? É. Elasticsearch é... Assim. Quando ele funciona... Tipo... Nossa. Que... Foda. Mas de repente... Dá um gozoado. Esses dias a gente teve um problema que... A gente mudou o nome do índice. E aí... A gente fez... Mudou o deploy lá. Mudou o nome do índice. Só que quando alguém tem que escrever no índice que ele existe. Pelas pessoas vão ficar lá. Cria o índice. Aí ele pega também e cria o mapping. O mapping é tipo o esquema. Ele infere o mapping em cima do que você tem que indexar, não sei o quê. Aí começou a quebrar tudo. Ainda bem que ele save, né? Ainda bem que a gente não... Coate dentro do deploy. E aí começou a quebrar e vai olhar. Nossa! Que funerário! Que raiz que você faz isso! Dá um P pra mim. Alguém sabe como configura a gente que ele dá E? Não, mas... O chat sabe porque ele não comprou a gente. Mas enfim. Ah, é verdade! É verdade, é. Eu ia segurar qual faça a vida. Eu acho que eu sabia, se eu esqueci. Tá bom. É só um Ftl. É, TFTl. Então... Aí o que o que a gente teve que fazer? A gente teve que... A gente teve que criar... o nosso módulo pra falar Clasticsearch. Aí, quando a gente fala, não, então eu vou implementar um cliente. Aí você tem que documentar, você tem que fazer todas as coisas que... No Ruby a gente tem uns 5, 6 clientes, tipo, aí por exemplo, a gente quer usar percolation. Quer usar pra caralho esse negócio, vai ser muito louco. Aí tipo, puta, mas não tem um cliente. Isso é um negócio que não é tão trivial de fazer, coisa e tal. Percolation é que nem a galera do kubi-stub do coach. Mexer alguma coisa em uma coisa que tem endereçada, tipo, você recebe um ensaio, é muito louco, dá pra fazer muita coisa, muito legal. Mandar mensagem, tipo, ah, fulano, quer trocar o plano de saúde dele. Então, a gente vai ter que fazer isso e suportar. A gente achou uma livre, essa livre foi escrita na época do Adelixir, acho que 0.6, tipo, mano, muito tempo atrás, um monte de coisa não é completa, com o isho aberto há mais de ano. Mano, eu não vou depender desse bagulho. eu vou ter que fazer o meu. E aí, como a gente tem um cara no time que tudo é possível pra ele, aí a gente, não, então confio que se der ruim, esse cara salva a gente. Então, aí a gente tem que implementar todas as coisas, tem que... enfim. testar, testar o trabalho, aí eu pulei pro teste com o comando, ó, aqui. Aqui é o teste só de API, só de mandei, e aí tem o query builder. Aí eu preciso, de um jeito, de passar uma coisa e transformar em uma query do Elasticsearch. que não é de perto da Elasticsearch. Mãe bosta. Procurei, tudo quanto é canto. Meu, tem alguma gramática dessa droga de trangueira? Não tem. Às vezes é pra passar a rei, às vezes se você não passar a rei, você pode passar um termo e tal, às vezes você fala com vírgula. É mó zona. Tipo, outra coisa muito triste, se você indexar os negócios errados, ele pode devolver de um inválido. Indexa um negócio lá, suado, aí beleza, é nóis. Aí você pede. E traz aí. Ele te devolve no content start, JSON, JSON, Válido. Parece que ele... Quem faz isso? Mas o Elasticsearch. E tipo, eles fizeram um bug na versão, eles foram pro 2, eles fizeram uma major, eles não arrumaram. Mano, fiquei mó triste. Sério. Mas aí depois, quando funcionou, assim, nação do público, fiquei mó triste. Aí, né? Mó droga. Aí a gente teve que implementar o nosso próprio Query Builder. Aí a gente usa magia de Paternete, que é muito legal poder fazer isso. Query Builder, em vez, seria muito menos legítimo. É, sim. Com certeza. É muito mais direto. Tem um post do David Thomas. O David Thomas é o cara que escreveu o Pragmatic Programmer. Que, se uma coisa que vocês vão levar dessa palestra, boa, é tipo, se você não leu o Pragmatic Programmer, leia. Que é um... Mano, é um dos melhores livros de desenvolvimento que eu não... E aí Thomas é o cara que escreveu ele. E ele fala que tá muito empolgado é o Terexia, que foi meio que o momento que virou o jogo pra gente pra galera começar a olhar do sério. E... e ele fala, esse esquema de pattern matching na função tem muita cara de o que você faz com o parser. Então, coisas que tem a ver com o parser, transformar uma query, uma outra, isso fica muito mais natural. Então, a galera do... 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 do raster tem um negócio que chama parsec, parcer combinators. Que é um jeito muito legal pra mim de fazer parser. Com isso aqui, você consegue, sem ter toda a magia do parser combinators, fazer uma coisa que chega quase lá. É bem legal. E aí, 100 e tantas linhas de módulo e tal, não é tão problema, mas aí, tipo, 400 e tantas linhas de teste, e aí você vai olhar... Pra eu ter certeza que eu me implementei a coisa certa, né? Tô falando direito, tem que fazer teste integradão. Tem que fazer teste integradão e tal. Aí, teste integradão do Clássico Search, 600 e tantas linhas. Não subestima o trabalho de fazer esse tipo de coisa. Dá trabalho. E pior, você não vai, né? A menos que você seja esse cara que eu falei que resolve todos os nossos problemas, a menos que você seja ele, você erra quando você faz as coisas. Você não sai contando assim, pá, 60 e tantas linhas, acabei. Você faz, você quebra, aí vai pra prod, não funciona. Dá trabalho. Ainda mais nesse tipo de coisa que não é só é. Tipo, meu cliente lá, a mina do DP que tá lá cadastrando documento, se foda se eu tô usando o Clássico Search. Ela quer, tipo, escrever o nome do cara, ela quer que o documento do cara apareça. Esse é o tipo de problema que você tem que resolver. E aí, a gente tem que pegar, como a gente é nerd, adora essas coisas, a gente fica mal feliz fazendo isso. Mas tem que lembrar, não é esse, a sua visão não é pago pra isso. A menos que você seja um desenvolvedor disso. Então, não subestima a treta de fazer isso. Isso que dá um maior trabalho, fazer isso certo, acertar as queries, e acertar o esquema de índice. Por exemplo, na LibRuby eu vi que tem um esquema lá já pronto pra você fazer o reíndex atômico. Então, você quer, você tem lá, um índice que a galera tá buscando. E aí, as galera, a pessoa tá mudando as coisas, você tá escrevendo nesse índice. Então, o cara trocou de nome. Ele escreveu o nome dele errado. Vacilão. Mudou de nome. Eu tenho que reindexar isso. Só que aí, eu mudei o documento que eu tô indexando. Eu preciso criar um novo índice com um novo esquema. Aí, o que você faz? Eu acho que o Sergio tem um esquema muito da hora que você crie um índice do lado, faz um elias com os dois pra leitura, faz um elias só pra uma prescrita. Você vira um elias atômico pra escrita, começa a indexar no cara novo, começa a ler dos dois, troca isso. Depois, você reindexou tudo, você troca tudo atômico e ninguém tá nem sabendo que você mudou o esquema de filtro barco, mudou a análise e tal. Na Rubyland, eu acho que, vixi, botado de exemplo de como fazer isso. Aqui, a gente tem que fazer o nosso. Aí, a gente enrola. É, né? JSON-API, mesma coisa. Aí, não tá voltando tal coisa, não tá voltando tal coisa, você vai ver que eu implementei JSON-API errado. Droga. Outra coisa também, eu acho que isso já, essa coisa do JSON-API já mudou. eu vi esses dias que parece que tem uma Lidia que os caras estão colocando naturalmente. É, essa mesmo. Que parece que, tipo assim, tem cara profissional, com documentação, não sei o quê. Então, mas na época que a gente começou a fazer, não tinha. Simplesmente não tinha. Lidar com previsão de acesso do usuário. Eu uso o device. Mano, você tá ali, tá a hora, você fala sério, muito bom. No Rails, tem toda essa paratela, terminária, pronto, você dá acesso pra você desbloquear e tal. A gente não achou na época também, aí existe o Word Guardian e tal, que parece também que é um negócio profissional e tal, mas na época a gente não achou nada, vamos fazer o nosso. Aí a gente tem que pensar como que eu pego o serialismo, o conjunto de permissões binário, coloca na sessão, tenho certeza do que o tipo da sessão tá certo, aí tem que validar, tem que lidar com a coisa. Então, a gente acaba se desviando um pouco, o chefe ali tá tão triste, assim. Ah, outra coisa. Mas é muito divertido, é muito legal pra essas coisas. Outra coisa, essa aqui tá engraçada, é essa. É image magic. Quando a galera submete um documento, manda uma foto pra ele, tá com o celular, tá, chego uma foto, e aí vem a rejeição do carro, sabe o cara, ele é, né, ele tira uma foto de 8 mega, porque tem um iPhone foda, câmera 100 mil megapixels e tal, manda pra ele uma foto do tamanho do telefone. A gente precisa, né, converter e tal, e tal. Aí, image magic, né, negócio certo, tudo isso. Aí eu vou mostrar pra vocês, a gente achou aqui um tal de mobile, o IPype, que, nossa, que legal, né, já tem, porra, que da hora, essa galera do Elixir, manda muito, já tem, não vai nem ter problema, né, aí a gente foi lá e foi olhar a implementação, aí, tipo, pá, tudo vai acontecendo em termos do RAM, aí você olha o que o RAM faz, não sei se tem CMD, de usar o RAM, acho que a gente ia acontecer. Pô, velho, não, mó vacilo, né, faz aí, como a gente tem a sorte, de ter uma galera zica trabalhando com a gente, a gente foi lá e descobriu como faz pra fazer os bindings de uma língua em C dentro do Erlândia pra usar o Elixir. Aí gastou-se lá um dia e pouco, escrevemos essa lindeza de um Czão que expõe o negócio pra linde de um enxer e tal. É, C. Foda que a OTP não se liga muito bem com o tipo, o bindings de C, que é grande. É, tem três jeitos de fazer. Você tem o esquema de fazer portas, que é um jeito seguro, mas é um jeito de pouca performance. Você tem o NIF, não sei se assim, pode, os nifes lá, que é um esquema onde você traz todo iluminativo pra dentro da VM, mas se você vacilar, se arrebenta a VM inteira. Assim, é, é, é. Dada toda a minha lamentação de palhas e tal, não dá pra pensar pra ele. Tem dois tipos, tem um tipo que bloca a VM inteira, tem um tipo que age como se fosse um J7, ele sobe. A outra alternativa que subiu, J7, ele trazia, ele trazia muita dependência do C, e aí a gente falou, não, mas a gente já sabe como fazer, ele falou, vele, vamos postregar isso pra agora e vamos na versão vocante, aí a gente quer evoluir isso pra versão não vocante. Onde só que quebra, né? É que se a gente for pra versão que é, que vai pra o game server, se quebrar, é Linux crush, então aí você não tem problema, porque aí você vai na filosofia do VM. Por causa desse problema assim, por exemplo, você está usando o PSQL, né, em vez de, no, no puto direto, então não tem SQL, ao invés de fazer o mine direto, né? Eles não tem SQL direto? Não tem SQL, provavelmente nem é o MoffiCoin. mas aí, também aí você acaba, mas aí você, é, perde o protocolo grande. mas aí você não está dando o System Semider para o Warwick, Ah, deu protocolo, o outro, você fala, ah, o System Semider, o System Semider, né? É sim, a mais. Você vai usar lá, que eu descobri isso aí, por causa que eu estava preparando a imagem de Linux here, e usar com Phoenix, deu pau, por causa do que o PSQL. Usa o protocolo da Migration. Exato. Mas o do mais 5, é assim. Aí o mais 5, o mais 5, ele é alto do protocolo binário, né? Ok, mas assim, se você tem CMD, né? E aí, acaba que, como a gente tem Magos de C lá, a gente consegue fazer esse tipo de coisa, mas, se você, de repente, bate, mano, eu preciso muito disso, e não tem, e não é tão simples quando dá um System Semider que você se vira, ali, Você tá público? Tá. Tá lá. Então tem que tomar cuidado que a gente está usando como, é, o que ele fala assim, é o, é o médico, e ele tem uma licença meio chata. Ah, tem licença dele, se você, da maneira como você fica o vinal em C, se você fizer estático, você tem que abrir o quadril inteiro. Aí a gente vai abrir o quadril inteiro. mas se eu tô cuidado não é delicado. Não precisa continuar. É, e aí, você tem esse tipo de coisa também, né? Que, galera, isso aqui é o pensão artital, rosto, tem esse tipo de problema. E aí, imagina que você vira, tipo, grandão, assim, e toma um paguente troll assim na cara. Zoar. Outra coisa também que a gente teve muito problema, fazer release, é mó difícil. Tipo, a gente está fazendo tudo variar o ambiente, não sei o que e tal. A gente, confesso, a gente não ficou tempo suficiente brigando com isso, a gente provavelmente deve estar fazendo coisas que não eram long way e tal, mas foi muito treta fazer funcionar direito. e qual o problema a gente teve? Quando você monta o release, ele converte o config.exe para o esquema de configuração do Orlando. E a configuração vai dentro do pacote e quando você vai ler uma variabilidade do config.exe você acaba lendo na hora que você confila. Então você chumba o valor daquele ambiente dentro do config e manda dentro do delivery. Aí o que acontece? Como é que eu uso o mesmo pacote? A gente está usando o Debian lá. Como é que a gente usa o mesmo pacote? Em staging e em project. Se a droga desse arquivo depende do ambiente. Aí brigamos, brigamos, brigamos. Aí o cara que mais manja disso do time não conseguiu desembalar. E aí o cara que é God do Cisadminzismos, o cara que faz o pacote de Debian em 10 segundos, o cara falou mano, não dá vou rodar o Phoenix Server. Bota o Mix lá, a gente dá o Mix Compiler, pega o arquivo lá do que vai, joga pra dentro do pacotinho e segue. Não é o ideal, mas cara, não dá pra ficar 2, 3 dias brigando com uma coisa. O Ruby te dá de graça de 157 formas. Tem vários sabores. Ah, eu quero ficar frustrando. Ah, eu quero isso. Eu quero aquilo. Ah, eu quero empacotar Debian. Tem From. Então, isso você sobe. E você só sobe pra você ver que precisa. Outra coisa, Hot Code Reload. Quem aqui que já ouviu aquela patão? É uma garante fora. Dá pra trocar o código. Tá rodando. Essa é a boa propaganda que faz. Eu acho mó vacilo isso. Isso é difícil pra cacete. Isso é muito difícil. Não é assim, ah não, bota lá, troca lá. O caramba, cara. O cara fala, não, é muito louco. eu posso pegar aqui, tem um nó só por Lange, aí eu pego aqui todos os módulos, eu mando todos os módulos pra Lange, Lange, Lange e tal, começa a rodar eco. Parece muito louco, você consegue fazer, tipo assim, você deve conseguir fazer muitas coisas fantásticas com isso, mas dá trabalho, é difícil, não é de graça. Tem que cuidar do estado, a representação do seu estado muda. Tipo, a gente fala, ah, meu serviço, muito legal e tal, meu poder. só que aí você, você tem que ter toda a preocupação em manter a API e tal. Ou seja, como é tudo separado, é mais fácil até. Agora, dentro do mesmo code base, você fica pensando, que esse estado, não sei se é uma tupla, virou um array, isso vai parar dentro, sei lá, eu onde de uma livre, que deve ser a própria versão. Cara, não é fácil, é muito treta. Então, tipo, você vai usar isso como argumento pra falar que o bagulho é super legal? É super legal, mas quando você tem um case, realmente precisa disso. Tipo, o cara fica, ligação telefônica, o cara fica meia hora lá falando com a mãe, fica uma hora e meia falando com a namorada lá, você tem que tocar o que está rodando, que não pode esperar o cara parar. Agora, a gente quase chega na TV, que leva uns 100 mil segundos, que for, tiveram um fênix tretão lá, ficou em micro segundos dentro do cérebro, não é mim não, micro segundos dentro do cérebro. Tipo, você pode pegar, o que a gente fez, pra fazer um deploy novo, a gente faz aquela coisa, aquela cinquana, você faz em qualquer condição. Pega o cara, tirei de baixo para o produto, o produto passa, exterta, terminar todas as conexões, faz aqui, não põe no produto passa, testa, deu certo, repaz no produto passa, faz o volume para o produto. Você faz isso, tudo gravo, tudo, qualquer coisa. É muito mais fácil ficar cuidando de um ponto de iniciar isso tudo. eu tentei fazer assim, tentei brincar com isso, fazer uma coisa, praticamente trivial, já, deu trabalho. Então, e aí, tem a última linha lá, a gente não teve problema com eco, no indifinix, com fantástico, funciona muito bem, qualquer cor assim, é muito bom, deu até quadrama, muito legal. Vou mostrar um outro negócio, também que eu esqueci, ó, que também é muito legal aqui. Isso eu achei, tipo, fenomenal. Ah, eu quero ver como implementa, o Edwin deduce, por exemplo. O Edwin deduce, o Edwin deduce, para ir para a implementação direta, dentro da linguagem. Tipo, cara, é tão crônico fazer isso, em outros lugares, é impossível fazer isso, em você charme, no meu charme, deu tempo, né? Acabando. Então assim, fechando, qual que é a minha conclusão, assim, a partir dessa mudança? Eu falei assim, largando o Rubio, mas tipo, a gente usa o Rubio, eu acho que o Rubio tem o seu caso, para muita coisa. Vou dar o teste de aceitação, fazer os testes de aceitação, muito mais fácil, fazer o Rubio, qualquer outra coisa. E, ele chega, tipo, tem muita promessa. e uma coisa que eu acho, fenomenal deles, que isso é a palavra coach do Valinho mesmo, olha o que está acontecendo fora da sua comunidade, olha o que está acontecendo por aí. A galera de Python, a galera de Clojure, a galera de .NET, a galera tem muita ideia, muito boa. E eu vejo bastante no Rubio, a galera refazendo muita coisa, querendo fazer coisa do seu jeito, ah, vou fazer o meu monitor de processo. Tem 150 monitores de processo, tipo, feitos, e você vai fazer o meu, fazer o meu, porque, tipo, tipo, e aí você pega e faz coisas erradas, coisa que o cara que fez no outro sabe que não funciona. Isso acontece bastante, tem várias vezes, a gente não tem o tempo de seguir. E, uma coisa que é muito legal, eu falo pra galera, assim, pouca gente, o que que eu chamo de .NET? O que que foi .NET? Peraí, eu sou, olha só, fica lá, vocês usam, vocês usam a Inhibernate? Link Provider? Inhibernate. Tipo assim, o Link Provider do Inhibernate, tipo, é a mesma ideia do consultável do app. Tem as consultas, tipo, você vai aprendando as consultas nele, você faz um bloco aqui, quando você quer que vá pro banco, você pede, você sabe exatamente onde as consultas acontecem. Não é que na Active Record, tipo, a qualquer momento, qualquer coisa pode estar vindo em qualquer lugar. Active Record é um padrão, que você não pensar onde eu toco o banco. Só que sempre, o seu problema de performance, você vai, muitas vezes, ao banco. Ah, mas eu nunca sabe aonde que eu falo com ele. Aí você acaba tendo que ir pro, que deu um dando, mostrando, né? Ah, vou olhar as queries mais lento. Da hora, muito bom fazer isso. Só que, tipo, melhor ainda seria se eu pudesse saber de onde exatamente essa query vende, de que situação. Se você tem um consultável, ele usa um half-wall, 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 você sabe a língua, exatamente. E isso é uma ideia que tá no LinkedIn, que foi lançada em 2008. Essa ideia de for comprehension, não sei o que, nossa, vamos pegar um pouco do Scala, nossa, nossa, for comprehension, são bonas, não sei o que. O LinkedIn tinha sido em 2008. Demorou muito pra galera começar a falar. Porque já é da Tnet, né? E muita coisa, muito legal nessa comunidade. Várias outras coisas dentro também. E você, é, uma outra, basicamente, é meio do que eu falei, e eu reforço de novo, não subestima o trampo de você manter essas coisas que eu não tô falando. Fala, classic search, drive-in-the-bound, e tal. E o Ruby, não vai dar tempo escorrer muito por isso. O Ruby, apesar de não ser mais o creme, o creme dela creme, não tá parado, não tem. na Ruby Comp desse ano, que foi o maior operado, ele mandou pra lá. Aí, aí depois eu saí, eu acho. Faz aquele cara de azul. O keynote do Mestre, ele falou, no Ruby 3, a gente tem três coisas que a gente quer. Um, compatibilidade. Compatibilidade é uma coisa que você não pode esperar de uma linguagem jovem. Não pode esperar a compatibilidade de um ecossistema jovem. A galera vai descobrir coisa, vai quebrar coisa, que você tem que viver com isso. Pode fazer o melhor possível, mas você vai acabar fibrando. Não adianta. O Ruby já tá maduro hoje. Hoje a gente já sofreu, né, um oito pra um nove, um nove pra dois, a gente já brigou com isso. O Ruby já tá maduro. O Ruby 3, segundo a palavra do Mestre, vai ser compatível com praticamente tudo que for possível. Não tem tanto mais que mudar. Eles prometem no Ruby 3 ser três vezes mais rápido que no Ruby 2. Isso vai, como eu vou sobre isso, né? Mas, se for, toda aquela coisa, o Ruby é lento, já começa a ficar pau a pau com o performance de vários outros linguagens. Não lembro de cabeça, mas parece que tipo, código single thread e tal, vai ficar um pouquinho mais lento que V8 e tal. Não sei exatamente, mas parece que é isso. e eles tão experimentando um esquema de você ter concorrência, não é muito legal. O Mestre tá fazendo uma linguagem de stream, que é uma linguagem só pra concorrência, eles tão pensando em ter uma VM separada de Ruby só pra rodar coisas em corna de stream. Então, você poderia ter esse pedaço de código que precisa de porrada, precisa de concorrência e tal. Vai ter uma outra VM ali do lado especializada pra isso, onde tudo é inocável, onde não tem giro, onde tem paralelismo de verdade, que vai poder rodar isso. Se isso der certo, a gente acaba com toda aquela conversa de Ruby não faz concorrência, além de ser mentira, já, vai ser ridícula, porque você vai conseguir fazer qualquer coisa que você faz pra outro lugar. então, esperamos um de três, então, não é assim, ah, Ruby tá morto, rosta, você se mexer, aí você se mexer no nosso canal. Então, é isso aí. Aplausos. 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 Tá aí os contatos do Newhouse. Newhouse fala besteira do Newhouse Software, tá no Twitter do Renan Canel e tal. Tá bem, fazendo pergunta. Acho que é melhor tudo o nome. Fala pra tudo. Tudo o nome, né? Tudo o nome. Tá bom. Isso aí, valeu. Valeu, Ruby. É nóis.